Como vai se lembrar desta luta? Foi uma luta muito boa. Estou muito, muito feliz. Eu queria falar, eu tenho descendência aqui, minha família vem aqui de Cracóvia, da Polônia. Então, a minha primeira luta internacional será aqui, em vitória. Estou muito feliz. Amo a Polônia. E a luta? Algumas palavras sobre uma luta? Era uma luta dura, sabia que era uma aniversária dura. Eu treinei muito, o ano inteiro. Chegou a luta, estava preparada na hora certa. E veio o knockout, graças a Deus. Mai Tai, Mai Tai.